Salve família, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês as jogadas mais sinistras dos pro plays e de hacks também. Então fica comigo até o final do vídeo. Se você já viu um hack mais apelão do que esse de capa, deixa aí nos comentários. Tamo junto, é nóis. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri